E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patof, estou aqui novamente com ele, o meu amor maior, Drizinho. Oi, meu amor. Oi, gente, olha eu aqui, pessoal. Ah, inimigo, inimigo. Socorro, Drizzy, eles vão estourar meu carrinho, Drizzy. Marquei os caras, marquei os otários. E qual é o objetivo? A gente achou o objetivo? Aham, achei. Ah, tô no andar de cima, que da hora. Eles estavam, oh, Drizzy, eles estavam fazendo armadilha no andar de baixo, Drizzy. Eu não sei o que eles estavam fazendo ali, mas eles estavam fazendo alguma coisa no andar de baixo. Tá, galera, estamos aqui com o Raybon 6, esse jogo que tá fenomenal. A Ubisoft aqui, mano. Já dá um... Já dá um rapel aqui, mano. Vamos atravessar pelo teto lá pro outro lado. Não, eu quero ver o que esses caras estavam fazendo aqui no térreo, viado. Mano, mas a gente não precisa passar pelo térreo, só faz o bagulho no segundo andar de dia. Ah, peraí, na real, eles estão no primeiro andar, eles não estão no segundo. Nossa. Peguei o primeiro, já. Me revive aqui, não morre não, não morre não, me revive aqui. Eu peguei o primeiro. Eu caí lá de cima, eu sou um idiota. Ah, você. Eu vou fazer o rapel e eu caí. Cadê? Como é que revive? Eu nem sei reviver, primeira vez. F, tá. Nossa, eu peguei no seu peru! Eu peguei no pinto do Drizzy! Eu sou muito burro, mano. Ô, Drizzy, eu já peguei um cara pela janela aqui, ó. Pela janela aqui, eu peguei um cara e nem me viu, mano. Eu vou fazer o rapel, eu quero virar o milenho. Matei dois. Matei dois. Matei dois, cuzão. Os caras estão desesperados. Estão nem vendo de onde estão vindo os tiros. Ó, essa janela aí, essa janela aí é a fita, Drizzy. Ah, eu vi um cara lá já. Eu vou dar uma volta e eu vou estourar a parede aqui do outro lado. Ah, roubou meu kill. Vou meter o rapel aqui, ó, e vou estourar mais uma parede. Os caras estão aqui, ó. Vou pegar eles de costas agora, porque eles estão olhando pro outro lado. A gente vai afastar um pouco. Sua direita, Téia. Sua direita, sua direita, sua direita. Matei mais um. Ô, na moral, na moral, cuzão. Tô matando mais do que eu ebola. Eu vou fazer test bag nesse cara aqui, porque ele merece. Olha, olha, olha você aqui, ó, do meu lado. Olha você, você ali na direita, ó. Pô, muito boa essa. Já ganhamos. Começamos bem, jovens. Um a zero bonito. Então, essa casa aqui dá pra colocar no porão, não dá não? Tem que colocar no porão, velho. Sem dúvida. Pior coisa é você ter os caras escalando pelo mapa, que nem um Homem-Aranha nessa porra aí. Eu vou com o brother do gás. Eu vou colocar no, 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 no. É garagem. Então, galera, vocês podem ver que no começo a gente vota onde é que vai estar o objetivo, que o outro time vai ter que dominar. E eles votam pra onde eles vão entrar. Eu vou tentar ficar no meio do caminho pra destruir os carrinhos, mano. Pra eles não verem onde tá o objetivo. Porque eu acho que o único jeito deles descerem ali, se não me engano... É pela escada. No porão, eles podem ir só na garagem e entrar pela garagem, mano. Acho que o chão na garagem é o que quebra. Com o carrinho. Ah, ah, na... Puta, acho que não tem lugar nenhum no teto que quebra, mano. Por inteiro, acho que não. Eu não sei, na real. Bom, vou mandar... É, então, aqui, ó. Eles podem explodir a... É, tem que fortalecer, tem que fortalecer tudo isso aqui, velho. Tem que dar um reforço. Então, mas se eles tiverem de... Se eles tiverem de Thermite, não adianta. O Thermite tola isso aqui em uma soca. Não, não. O Thermite especial, a reforçada, não. A reforçada tem que ter o Thermite... Thermite boladão, velho. Ah, então. O Thermite do personagem Thermite. Ah, sim, é sim. O Thermite, sim. Tá. Foi a primeira. Puta, eles já acharam, sério. Eles iam direto, velho. Tô ouvindo o barulho do carrinho aqui, ó. Tem que ter uma caixinha pra garagem direto ali, mano. Puta. Não tem a bomba, não tem como segurar, não, mano. A bomba é sempre no lugar... Bom, eu tô... Ah, é que tem uma brechinha aqui na curva. Tem que tomar cuidado pra caralho com isso aqui. Tá, eu tô com uma posição legal aqui pra camperar, velho. Sem traços avisam aí, mano, pelo amor de Deus. Eu tenho equipamento aqui que eu não faço ideia do que é, mano. Eu também, eu tenho um monte de coisa. Eu sei, por exemplo, o 5, você pega o carrinho de novo. Ah, eu tenho o armor aqui, ó. Você deu a par armor? Eu quero. Mas eu tenho que ficar de olho aqui. Vai lá, vai lá. Eu fico aí pra você. Olha aí, porque aí você vai ver se tem alguém pela garagem aí. Os caras tão demorando muito. Eles tão vindo ou numa estratégia fodida? Matei aqui, matei. Você matou um? Boa. Tem mais, tem mais, tem mais. Mas eles não vão conseguir explodir aqui, então foda-se. Eu espero que eu tenha matado o Thermite. Ah, é um foda. Opa! Eles tão vindo pela entrada principal ali, velho. Tem. Você usou os dois bagulhos de baixo. Não, eu usei um só. Morri, morri. Apareceu ali na portinha e me matou. Pior que o meu negócio de gás ficou lá, largado. Eu ia soltar o bagulho de gás ali onde eles estão, velho. Ia dar... Ó, ele tá olhando, ele tá na porta. Ah, não. Tava vendo o replay. Deixa eu ver pela casa. Nossa, eu levei os dois, não. Boa. Peguei a assistinha. Tá. Mas não passo aqui. Fora da casa não tem ninguém. Sim. Na garagem tá vendo ninguém não por fora? Eu não tô vendo nada. Das câmeras que eu tenho, eu não vejo nada. Buraco na janela, buraco na janela, na porta. Que merda, ele destruiu uma câmera. Eu só tô vendo vocês sofrendo, velho. Que desespero. Eu tô com 25 de vida, mano. Eu tinha que correr lá pegar outro armor, mas eu tô com medo. Eu tô na câmera sua. Vou ficar na câmera do seu amigo, velho. Ah, eu tenho outro armor, não tenho. Por que ele abaixou o escudo? Ih. Mas aquela parede de atrás dele ali estoura, mano. Ah, mas só se for termite, só se for termite. Ó, eu vi um cara bugado na sua direita, ele tá na parede da sua direita ali, ó. Ó o escudo dele lá atrás dele, você vê? Não, não, não nessa, não nessa. Bem pouquinho pra direita. Na porta que você tava, na porta que você tava. Na porta que você tava olhando. Aí, aí. Ele vai vir aí, ó. Ele tá de escudo. O atrás dele tá de escudo. Tá de escudo. Ó, ele tá... Vira, mano, um pouquinho. Dá um toquinho pra... Aí, ó. Boa. Puta que pariu. Agora eu dependi do brother. Aí, aí, aí. A direita, idiota. A direita, idiota. Puta, ele perdeu a visão. Puta, ele não sabe onde o cara tá. Olha que merda. Ah, escudo é foda, velho. X1 com escudo. X1 com escudo se fodeu. Não tem como ganhar, não. Que merda, viu, mano? Caralho. Não, o cara tinha que tirar da cara, mano. O cara ia precisar carregar, velho. É, não. Ele vacilou. Aí, ó. Que merda. É bom você ficar com a frente de escudo. Deixa o cara descarregar a bala e vai pra cima depois. Que bosta, viu? Pô, levei três nesse round, mano. Não, mas a gente tá jogando bem, velho. Tá bonita, tá bonita. A gente tá... É que se a gente estivesse se comunicando com os outros dois brothers, a gente teria ganhado todas, né? Cusão. Isso aqui é a merda. É. Eu vou de xótica, né? Vou ver como é xótica. Eu vou com a minha minazinha pelona. Essa minazinha é o bichão, velho. Cê é louco. Etapa do carrinho. Eles vão provavelmente colocar na garagem, né? A garagem é o melhor lugar nessa casa. Tem um quartinho lá em cima, velho. Que você colocou, né? Você perdeu. Resumidamente é isso. Não, tem um quartinho lá. Tem 15 janelas, mano. É? O quartinho de criança. É, o quartinho da criança é o pior, velho. Porque ele tem 15 janelas e todos os quartos ao redor tem janela, tá ligado? O cara entra por qualquer lugar. E é tudo... Não precisa nem enter mais, tipo, explodir lá com alguma frag e explodir. É, e não dá pra reforçar essas janelas, né? Isso é muito errado. Não dá pra reforçar essa porra. Pelo menos, tipo, se você reforçar duas num quarto, tá ligado? Você fica... Porra, duas a menos pra você olhar. Enfim. Eu não sei, mano, mas eu acho muito mais da hora jogar defendendo... Quer dizer, atacando do que defendendo. Ah, atacar é bem mais legal. Isso que defender tem uns bagulhos legais, tipo, a bomba de gás e tal, mas atacar é o mais louco. Você é louco, mano. Subir ali a porra da parede com o rapel é insano. Eu vou pra garagem, mano. Você vai pra garagem? Eu vou lá então pra lá de cima. Vamos ver se eles foram burros o suficiente pra colocar no andar de cima. Não, tá na garagem, tá na garagem. Tá na garagem, né? Bom, tá de cima ou tá limpo? Nossa, tô marcando os caras aqui. Eles estão barricando tudo e ninguém me viu, mano. Marquei todo mundo lá dentro. Puta, eu não sei se eu fui de termite. Ô, caralho. Um cara no meio da casa entrou e desceu a garagem, tá? Bora. Eu tô de termite? Eu tô de termite. Vamos pela garagem lá e estourar as termites no bagulho. Ah, eles não estão esperando. Verdade, boa. Vamos lá. Deixa eu ver meu negocinho aquele ali. Pans. O time vai provavelmente pela frente. Peguei. Tamo aqui já. Tô na garagem. Vamos aí. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se tem algum equipamento eletrônico ou não. Tá limpo? Vai fundo. Rebenta. Bota fogo nessa porra. Tá de perto. Tô, 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 tô longe já. Peraí. Peraí, não. Coloca o seu termite. Não, falta um. Coloca o seu termite do outro lado. Essa aqui dá pra estourar com o termite normal. Deixa eu mandar o carrinho lá pra dentro, ó. Dá pra bugar a parede lá dentro já que o carrinho. Ó, já marquei os caras que tão ali dentro. Nosso time tá trocando, tá trocando tiro loucamente lá. É, tá vendo que eu marquei lá o cara lá, ó. Dá pra bugar o carrinho. Puta, unbreakable. Unbreakable surface. Acho que só você consegue explodir essa aqui. Caralho, nosso time vai ganhar. Tô só vendo os caras lá, ó. Aí você consegue, não consegue colocar? É, eu também não, mano. Que bosta. Acho que é um termite mais especial ainda. Tá porra. Caralho. Pelo menos. Só pra dar aquele sustinho na galera. Ó, essa aqui não tá. Ó, eu tô pegando um cara aqui, ó. Peguei o cara, peguei o cara, peguei o cara. Peraí, Pate, saí, 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 saí. Sai, sai, sai. Você tá do lado da bomba aí, mano. Porra, peraí. Sai, você tá embaixo da bomba. Corri, 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 corri. Aí, ó. Deu pra entrar, deu pra entrar. Ó, na esquerda eu sei que tem. Peguei um cara de costas aqui, ó. Nem viu, nem viu. O cara nem viu a gente. É, foi bonito. Você pegou outro, mano. Isso aqui é muito suat, velho. Isso foi muito suat. Olha nós dois, olha aí. Olha essa cena, na moral. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. Ah, vai tomando o cara de suat, velho. Capitão nascimento aqui, não vai subir ninguém nessa porra. Cê é louco, cuzão. Agora é a parte difícil de defender. Mano, sabe o que eu tava pensando? Em colocar essa porra no quartinho de cima e camperar. Não, não, vai levar de novo, mano. É que a gente se deu bobeira de morrer pra aquele cara aquela hora. Se a gente camperar na garagem ali, fechar as portas, os caras não vão conseguir entrar. Ah, o cara usou meu personagem de novo. Filho da puta. Porque eu queria colocar em cima e ficar camperando de fora pra pegar os malucos jogando rapel e matar eles no ar, tá ligado? Ficar fora da casa. Ah, mas é foda, mano. Ia ser engraçado, mano. Dois caras ao mesmo tempo ali não dá certo. É que tipo, ia ser engraçado que eles não iam esperar, tá ligado? Eles iam estar subindo no rapel ali de traidão, mano. A gente ia estourar o rapel dos filhos da puta. Mas foda-se, vamos pra lá garagem. Qual é que a gente tenta estratégia quando a gente vai com cinco pessoas? Porque é da hora, mano. Porque é tipo, quebra. Todo mundo que vai nessa fase aqui coloca a bomba na garagem, tá ligado? Ia ser a primeira e única vez que alguém ia colocar a porra da bomba lá em cima. Sincere. Devolve meu Hulk se eu sei mais. Que ódio, mano. O cara tá roubando meu personagem, velho. Ele não sabe nem usar ainda. Esse filho da puta. Você vai de recruta, que dó. Depois dessa, compra outro, porra. Pra outro defensa. Então, mano, a posição acho que é a mesma, né, Drizzy? Vamos fortalecer a porta da garagem que ninguém vaza. Aí eu coloco... É, então. Não usa o teu dois na porta da garagem, não, mano. Deixa os caras colocar. A gente coloca na parede de trás ali. Se eles forem no termite, fodeu. Mas fortalecer, todo mundo tem dois, tá ligado? Não tem muito onde fortalecer. É, então. Deixa os caras fecham ali, eles vão ter que usar em alguma coisa, tá ligado? Tá. Aí se eles não usarem, a gente usa. Ah, eu vou tentar parar os carrinhos se eles chegarem. Não sei pra onde eles chegam nesse mapa aqui, ó. Eles chegam por baixo e por aqui, Drizzy. Estourei já um carrinho. Passaram, me dibraram. Bosta, esses caras são muito... Não, é muito rápido essa porra. Ih, o cara me travou pra fora aqui, cuzão. Tem que ir rapidão aqui. Vem, Drizzy, vem cá, vem cá. Entra aqui, Pati, entra aqui. Pera aí, ó. Não, eu fiz a primeira trap ali da... Eles descendo a escada, eles vão lidar com a primeira... Ih, cara, tem que fechar essa porta aqui, velho. Ó o cara aqui, ó os bichinhos. Ó, ó. Filha da puta, filha da puta, filha da puta. Tem que fechar essa aqui. Eu vou construir a barricada aqui. Tem que fechar essa aqui, pelo amor de Deus. Eu me fechei pra fora. Caguei, 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 caguei. Puta, vocês me entrancaram pra fora, fodeu. Dá pra você destruir a barricada. Não, o brother já fez ali o furo. Não, os caras não vão me esperar aqui. Eles vão estar olhando pra minha bomba. Eu vou matar eles aqui, sem eles me ver. Aí, ó, o cara fez um esquema aqui muito louco. Ele só fez o furinho ali, ó. Qual a chance deles não me verem? Você viu? Olha, você consegue me ver através da parede onde eu tô? Aham. Eu tô, tipo, embaixo da escada, tá ligado? Eu vou tentar não fazer barulho, não fazer nada. Quando eles chegarem, eu escondo o meu lugar. Eu tô num cantinho aqui muito protegido. Que merda, eu tô muito fodido, mano. Na moral. Nossa, fodeu muito. Eu preciso muito que esse brother fique de olho na escada me dando cobertura. Porque só assim, tipo, os caras vão ficar assustados com ele e não vão me ver aqui, tá ligado? Senão fodeu. Puta que pariu, Vicente. Por favor, Vicente. Fica de olho, Vicente. Puta que pariu. Ó, tem cara aqui na garagem. Caralho. Caralho, se o Vicente não me ajudar, eu tô fudido, mano. Caralho, por onde esses caras... Ah, fodeu. Fodeu, eu não sabia que eles vinham por aqui. Eu matei um cara muito na sorte. Passar um cara pra esquerda da garagem aqui, ele vai entrar pelo rapé. Ó, os caras vindo de cima. Os caras vindo de cima aqui do lugar que coloquei a bomba. Fuck, destruindo minha bomba, mano. Ah, morri. Não tinha muito o que fazer, não. Quero ver como que ele me matou, velho. Eu me travei pra fora, eu fui burrão, tio. Ah, jogou uma granada. Olha que merda. Eu matei um cara ainda, né? Nessa cagada que eu fiz aqui, os caras não me esperaram. Aí eu consegui matar um. Deixa eu ver. Opa, consegui vir um cara. Ele descendo pela escadinha em cima do Zed Panzer. Ele tá na esquerda superior do Zed Panzer, mano. Dois. Um com o escudo. O Zed é gringo. Fala aí, mano. Ó, e mais um, ó. Zed, on your left. Up your left. Up, left. Ué, emocionou, emocionou. Three, three guys, three guys, three guys. One with shield and two without shield. Ó, o Zed matou um. Caralho, eu não tenho mais visão nenhuma. Tô na cozinha. Mano, o problema é esse. Um cara cai, vai todo mundo pra cima. Por que que o Lima tá indo pra cima, mano? Ó, eu consegui, vou marcar mais dois, vou marcar mais dois. Ó, marquei, marquei. São os dois que estavam em cima do Zed. São os dois que estão juntos aqui, ó. Um de escudo. Da frente de escudo e de trás de metralhadora. Eu não tenho visão de vocês. Tô marcando, tô marcando. Tá, eu tô marcando. Não travo, o que eles estão fazendo aqui, mano? Caralho, o cara é chato. Mano, se vocês conseguirem sair daí da volta, vocês pegam os dois de costas, véi. Eles estão, eles estão, opa, explodiu. Eles estão, eles estão na escada, eles estão na escada, eles estão na escada, os dois. Vai entrar, vai entrar. Entrou o de escudo, entrou de escudo e o outro deu a volta. O outro deu a volta, viu, Drizzy? Eu vou deixar o retardado ali, ele tá me travando, ele deixa ele morrer. Boa, mataram o cara. Ó, o Otada, onde estava? Ele tá onde estava, eu tô marcando, ó, tô marcando. Ele tá ali onde tá o último marcador ali, ó. Ele tá na direita ali da escada. No último marcador. Espera, 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 mano. No último marcador, na direita ali, na escada, embaixo da escada, embaixo da escada. Na esquerda, mano. Lima, Bravo Lima, está atrás dele. Está atrás dele. Lima, Lima, no marcador, na esquerda. Yeah, I took this wall. Boa, time. Caralho, sambamo. 3x0, é isso? 3x1? Foi 2x1 agora. Caralho. Não, acho que acabou. 2x1, agora que acabou, acho que a gente venceu. Não sei, vamos ver, vamos ver. Eu acho que a gente ganhou. Win, bitches! É o seguinte. Quer ver mais? Casinho, o bagulho é louco, mano. Canal do Drizzy, link na descrição. E se você gostou, senta o dedo no joinha, porque esse final de semana de beta a gente vai poder trazer muito vídeo. A gente vai trazer porque a gente está viciado nessa merda. Que jogo bom. Meu Deus. 3x0. Jogo 10. Penso no popote, Drizzy, é nóis. Tamo junto. Um beijo, queridos. Muito obrigado pela oportunidade. Que agradecer minha mãe, que agradecer a família. Fui!